Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje estaremos aprendendo a fazer patês para comermos com pão. E quem estará nos ensinando é a Clemência Karstens. Clemência, muito obrigada por mais essa oportunidade que você nos dá de aprendermos mais uma receita. De nada, Roseli. Muito bom! Hoje nós estaremos aprendendo três patês diferentes. E a Clemência escolheu aqui cores diferentes para ficar bem colorido, né Clemência? Ok, por qual que nós vamos começar então? Vamos começar com o color amarelo. Ok. Vamos a ter uma máquina que nos possa facilitar para fazer o patê. Então vamos precisar do liquidificador. Exato. Vamos a colocar a semente de girassol. Ok, então a semente de girassol aqui ela vai fazer o papel da gordura, também é do óleo. Exatamente. E fora o saborzinho que ela dá especial. Assim é. A semente de girassol é alta em proteína e devemos ser muito cuidadosos de usá-lo diariamente. Podemos fazer um patê, mas ir com temperança para comer no pão. Entendi. Então a semente de girassol é muito rica em proteína, então ela tem que ser comida com muito cuidado. Com muito cuidado. Aqui nós temos um copo, né? Sim. De semente de girassol. Ela tem que ter sido deixada de molho antes. Sim. Uma noite antes para ativá-la e estar lista para poder fazer o patê. Então a semente ela está germinada, que é mais nutritiva ainda, né? Assim é. Ok. Põe um limão. Suco de um limão. Levemos o color que é amarillo, um pimentão amarillo. Isso aí é meio copo de um pimentão amarelo. Amarelo. Um garlic. Um alho, né? Essencial. E podemos colocar um pouco de orégano. Orégano, ok. Um pimentão. Aqueles que gostam, quem não gosta pode... Podemos variar. Usar outro. Usar outro. E aí nem precisa pôr água nada. O suco do limão faz o papel do líquido aí. Sim, assim é. Vamos a remover-lo. Quem tem, quem sabe, um processador seria mais adequado para fazer, para bater esse patê, né? Sim, este é um processador. O liquidificador já tem mais aqui. Se a pessoa tem uma máquina como essa, e vê que não se unha, então vamos colocar um pouco de água. Então é um processador, é um liquidificador com processador. E mesmo assim, se não conseguir ainda a consistência... Vamos a poner um pouquinho de água para a consistência. Uhum. Já se uniu? Uhum. E aqui vamos ponerle a sal. Agora o sal. Aqui é sal a gosto, né? Cada um tem que... Assim. Já temos o patê? Uhum. Listo para o nosso pão. Ok, vamos colocar então aqui no nosso pídex. Ficou uma consistência bem firme, né? Bem de... Para aqueles que gostam um pouquinho mais líquido, se quiser. Isso aí pode ser usado também como um molho para a salada? Pode, pode. Para a ensalada queda muito delicioso. Até para colocar assim em cima da sopa? Ou da sopa não, desculpa, da pizza? Também pode ser em cima da pizza. Como você queira criar-se sua pizza, ficaria muito delicioso. Colocando assim... Deliciosa. Que cabrinha bonita e muito gostosa. Por falar em pizza, se você quiser também fazer aí, aprender uma receita sobre pizza vegetariana, bem saudável, Você pode entrar no site da TV Terceiro Anjo, que é www.terceiroanjo.com E lá na categoria receitas você vai poder encontrar pizza, como fazer uma pizza vegetariana, com uma farinha sem glúten e que fica muito saborosa. Tá? Com a clemência kársten mesmo. Ok, já temos um dos nossos patês. Pronto? Ok, agora vamos com o próximo color. E vamos a poner a almendra. Essas são amêndoas, caçanhas de amêndoas descascadas. Sim. Elas também foram deixadas de molho. Elas... pode perceber que elas estão mais inchadinhas, né? Que elas também foram ativadas, né? Sim, Roseli. Mas, por que le sacamos a cáscara? Para só ter uma de um color diferente. Ok. Mas pode ser usada com a cáscara. Mas a cáscara poderia estar aí, sim. Vamos usar o pimentão. Esse é o pimentão vermelho. O suco de um limão. A sal. E o tempero aqui, ou a hierba aqui. Nesse você vai usar um pouquinho de manjericão. Manjericão. Ok. Também dá um gostinho muito especial. Vai usar o alho? Sim. Um alho e um pouco de água. Uhum. Para misturar. Se a pessoa, em vez de usar o alho, quiser usar a cebola, também pode? Também pode. E para todo o alho gosto, é da pessoa. Uhum. Lembrando que a gordura que a gente tem aqui é o que está na castanha, né? Na amêndoa. Sim. Lembrando que a pessoa que está na dieta corretiva, ela pode estar utilizando esse patê também? Para usar na salada, porque provavelmente não deve estar usando o pão, né? Sim, normalmente a gente o usa, mas há certas pessoas que causam mal-estar. Quando causam mal-estar é porque o seu hígado não está em boa condição. O fígado. O fígado. Então, é melhor não... Esperar um pouco mais. Não utilizar. Sim, esperar e limpar, desintoxicar, para que o fígado possa aceitar. Ok. Devido a castanha? É que é como... Como eles são alta em proteína. Uhum. Então, afeta bastante o fígado. E a pessoa, uma vez que está na dieta corretiva, está limpa, está desintoxicando o corpo e se vai melhorando a condição. Ok. Ok, Roseli, já temos o próximo. Uhum. Vocês não imaginam o cheiro que tem aqui, gente. Muito gostoso. Muito bom. É importante aprendermos patês porque é algo fácil, rápido. Às vezes a gente recebe uma visita inesperada. E aí pão quase todo mundo tem em casa. Mas aí servir com o quê? E olha que rápido. Ah, sim. Que rápido que é fazer. E aqui já temos duas opções. E sano e nutritivo. Sem aditivos. Forte e nutritivo. Sem perseverantes. E hecho em casa. Isso. Agora vamos para o nosso terceiro. Este é sweet potato. Sweet potato, que é batata doce. Com azeitonas. Então é um copo de batata doce, meio copo de azeitona verde. Perdão. Assim é. Para que eu vou cometendo um erro. Não vou ponendo a parte da máquina. A parte principal. Porque senão não vai funcionar aqui. O limão, eu percebo que está em todos os patês. Ele dá algum gosto especial? Há uma necessidade dele mesmo? Sim. Ele queda um pouco ácido. E não faz de que se torne o patê de um color diferente. O mantém. Ah, ok. Porque ele oxida, né? Sim. Ele ajuda a manter o seu color. Ok. E aqui vamos a pôr o enlaçado. Mas quando a gente põe o limão também, o patê tem que ser usado com mais rapidez? Ou quanto tempo ele pode durar? Pode durar uns dois ou três dias. Ok. Esse devido a batata doce, então ele vai ficar com um gostinho mais adocicado, né? Para aqueles que gostam. De um pouco mais doce, então vão a preferir este. Sim. Esse aqui também pode levar o alho? Sim. Vai precisar um pouco de água para que se unha tudo. E a gente pode perceber que para cada grão é uma quantidade de água diferente, né? Porque para a semente de girassol, por exemplo, teve que usar muito mais. Tem mais. Ok, agora sim. Já, listo. Ficou muito bonito esse aí também. Olha, aqui estão os patés para não aborrir-se com a variedade, os sabores e os colores. Então tem gosto para todo mundo aí. Para todos. Para todos os gostos. Isso é o divertido da comida. Sim. Não há para que aborrir-se. Aborrecer-se, né? A consistência é mais de realmente por causa da batata doce. Ficou mais cremosinho. Muito bem. Olha que bonito, gente. As três cores aqui. Se eu servir na mesa, cada um escolhe o seu. Agora podemos fazer o nosso pão. Podemos decorá-lo. Já, assim. Vamos decorá-lo para que seja... Para ficar mais apresentável, né? Assim. Aí você tem folhinha de salsinha. De salsinha. E o interessante é que quando a gente tem amigos, alguns convidados em casa, eles sempre vão estar perguntando, esse aqui é do quê? Esse aqui é do quê? Né? E aí você já pode estar passando a receita. E de maneira prática. Falei assim, ó, esse aqui rapidamente eu fiz com o que tinha ali, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo. Olha aí, que lindo. Muito bonito. Vamos ver então a consistência deles aqui. Pode poner os três cores. Sim. Esse aqui é o de batata doce. Com azeitona. Esse aqui é o de pimentão vermelho com castanha de amêndoas. E esse, pimentão amarelo com semente de girassol. Olha só. Que rica e nutritiva estão esses patês. Simples e sencinho. Com certeza. Clemência, muito obrigada por essas dicas. Tenho certeza que todos em casa gostaram. Muito obrigada por você tomar esse tempo aí e estar aqui conosco mais uma vez. De nada, Roseli. E a você, querido amigo, aproveita as suas oportunidades, essas dicas. Faça em casa, divida com seus amigos, convide os amigos para vir em casa. E aprenda cada vez mais de como se alimentar de maneira saudável. Porque quando a gente procura se alimentar de maneira mais saudável, com as coisas que tem aí no mundo, a gente pensa, Ah, eu vou ter mais o que comer. Mas olha só, quantas coisas Deus criou que podemos comer. Não é mesmo? Então aproveita essa oportunidade. Que Deus abençoe você e a gente se vê numa próxima.